Nas duas últimas semanas, as temperaturas caíram bastante. A madrugada chegou a registrar zero grau. Foi a temperatura mais baixa em 22 anos para o mês de junho, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência. E quem mais sofre com esse tempo são os moradores de rua. Até agora, pelo menos quatro pessoas morreram em decorrência do frio na capital paulista. Veja na reportagem da TV Brasil. Quem vê o Anderson trabalhando na padaria até duvida do frio que faz na rua. Ele entra no serviço às cinco da manhã e se aquece durante o expediente. A gente movimenta bastante, atendendo os clientes, dedicar os clientes também para o café. Acaba esquentando o corpo. E o cafezinho nunca foi tão quente. Kelly só começa o dia assim. Um cafezinho na banquinha do Jarme, todo dia, porque senão não dá. Se durante o dia o frio é intenso, na madrugada as temperaturas caem ainda mais. De ontem para hoje chegou a fazer zero grau na zona sul da capital. O recorde de frio no ano foi registrado no bairro Capela do Socorro, na zona sul, por volta das três da manhã. Com as temperaturas abaixo dos dez graus, a Defesa Civil decretou estado de alerta ontem à tarde. A medida serve para a Prefeitura intensificar as ações de acolhimento. Hoje, 16 mil pessoas vivem em situação de rua na capital, segundo a Prefeitura. Em um mês, cerca de 250 mil acolhimentos foram feitos na cidade. Paulo carrega o cobertor o tempo todo. Está muito difícil. Na zonação que tem aqui no centro, eu já peguei um cobertor para poder garantir a noite, porque é muito frio. E tem muita gente que também se mobiliza para ajudar. Este grupo arrecadou agasalhos e saiu no fim de semana para doar. Foi um mês de intensa mobilização social através das redes sociais. E nós conseguimos arrecadar roupas de frio, também cobertores, para entregar para os moradores de rua aqui do centro de São Paulo. Foram três carros praticamente cheios de roupas. Então, acho que em quantidade de peças, acho que mais de mil peças de roupa. E aí E aí Obrigado.